Agora, sua voz terá a vez. Coloque a boca no trombone e faça valer os seus direitos. Comigo e você, o Voz da Comunidade. Aguarde, dias melhores virão. Igreja Batista do Pinheiro realiza a segunda edição do Corrido da Bíblia. E o Carlos Eugênio esteve lá e conta pra gente como é que foi. Vamos lá! 41 anos da Igreja Batista do Pinheiro. Vim pra comemoração agora. Cadê os membros? Até agora eu não vi nenhum membro. Ô, mãe, vamos lá fora ver se tem alguma atividade, alguma coisa. Vê se tem alguém vivo lá lá fora. Vamos lá! A razão de toda esta folia é a primeira edição da Corrida da Bíblia, realizada pela Igreja Batista do Pinheiro. Seu principal objetivo foi comemorar o Dia da Bíblia e estimular a prática da atividade física. Nesta maratona festiva, a corrida neste domingo atraiu em média 200 participantes de toda a sociedade agroana, que teve como desafio e cumpriu um percurso de 5 quilômetros. O evento teve início às 8 horas, com o ensinamento às 9 horas. Durante este período, contou com sua promoção com atendimento fisioterapêutico e um café da manhã. O organizador, Júnior Galvão, ficou muito satisfeito com o resultado. Como hoje está comemorando o Dia da Bíblia, aí a gente colocou a primeira corrida do Dia da Bíblia, que é o que está sendo realizado neste momento. A partir do momento que você pratica uma atividade física regular, você começa a ocupar a sua cabeça com uma coisa saudável, vai tirar o foco de você daqui a pouco fazer uma besteira lá fora, estar usando drogas, roubar, e por aí vai, né? Isso é uma atividade da igreja, que inclui todos os públicos, com o objetivo de pregar a saúde e de socializar a igreja. O pastor Alton Santos aproveitou este momento para demonstrar a importância deste acontecimento, para aproximar os cristãos. Então a ideia de promover a corrida é exatamente essa integração entre mente, corpo e espírito. Até porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida. E vida é abundância, e vida é a plenitude. Vida é alimentar o espírito e alimentar o corpo também. E saúde e correr é tudo maravilhoso. Então todo ano a gente vai estar promovendo essas duas corridas. A corrida da cidadania em março e a corrida da Bíblia em dezembro. Se você quiser participar do Natal um pouquinho diferente aqui com a gente, dia 25 a gente vai estar celebrando. Vai ser uma honra ter você, aí a telespectador da TV Alagoas. Parabéns pela iniciativa. Saúde é muito bem-vinda. E quando se fala em religião, que é o que está faltando no coração do povo, aí é que a gente diz melhor ainda. A voz de ter a vez. Coloque a boca no trombone e faça valer os seus direitos. Comigo e você, o Voz da Comunidade. Aguarde, dias melhores virão.